Olá meus queridos, eu sou o Hades e cá estou eu com mais um vídeo de Fallout, pra quem acompanha o canal desde 2015, essa era uma introdução na época que eu fazia muitos vídeos de Fallout né E agora, eu fiquei muito animado quando a gente teve o anúncio da adaptação da série, né, e me perdoem se eu tô falando meio baixo porque tipo, a série saiu ontem às 10 da noite e eu maratonei ela, acabei de terminar São 6 da manhã, tá ficando de manhã que eu não posso falar muito alto porque tem pessoas dormindo né Mas vamos falar sobre a série porque pra mim é uma das melhores adaptações de jogos já feitas, cara Eu sei que eu sou fã de Fallout, talvez, isso pese, talvez, mas cara, ela é uma série muito boa, até pra quem não acompanha Fallout, cara Vamos comentar disso aqui, deixa o like, se inscreve no canal, clica aí na descrição pra você concorrer àquele Playstation 5 também, né, clica aí pra você participar, beleza E vamos falar dessa série aqui Então, a série do Fallout né, ela é uma história isolada dos jogos, tá, e Fallout é um produto muito bom pra fazer isso Porque, diferente de um Star Wars, que você tem muito peso em cima de um Darth Vader, de um sabre de luz Que é mais difícil, tem boas obras, claro, mas é mais difícil O Fallout não, é uma obra mais tranquila de se adaptar, porque você não tem muitos personagens fixos, nada do tipo É apenas uma terra devastada, né, e tem todo aquele plot, então você consegue criar histórias novas e redes novos em todo o universo ali de Fallout E é isso que a série faz, pra quem nunca jogou Fallout, né, Fallout basicamente é um mundo que foi dominado por guerras nucleares Que tá sob efeito de radiação, etc, né, então é uma terra basicamente devastada, onde pessoas conseguiram sobreviver Só que, né, como ameaça de guerra iminente na época, se criaram ali os vaults, né, que são abrigos Pras pessoas, geralmente as pessoas mais afortunadas ficaram nesses vaults E esses vaults foram se mantendo por gerações, etc, né, até o mundo se estabilizar E esse é o universo de Fallout em resumo se você nunca jogou nada Inclusive, se você nunca jogou nada, não precisa jogar nada Porque a série é muito tranquila pra você acompanhar do início ao fim sem ter jogado nada, cara Assim, você vai se ambientar tranquilamente ali na série Mas se você jogou é um pouco mais especial por alguns aspectos Principalmente aspectos de ambientação da série que ficou muito fiel aos jogos E é muito legal ver cenários, áreas ali que você reconhece do jogo Fala, opa, essa área aqui do jogo, né, opa, essa parte aqui, esse monstro Coisas que você reconhece dos jogos É legal por isso, mas se você não jogou Você não vai perder nada, assim, de impactante da série É perfeitamente assistível e é muito boa Então, assim, o enredo da série, ele é muito bom Você basicamente tem três personagens Que são personagens que são principais Tem uma que é mais principal, que é a Lucy McClink Eu vou ler os nomes, eu sempre esqueço o nome de personagem, né Que ela é uma personagem que vivia dentro dos vaults, né Dentro desses abrigos E por um motivo que acontece já no primeiro episódio, né Que é bem legal, bem intenso, né Ela sai do vault e vai pra Wasteland, lá pra terra, né De Fallout E a gente tem outros dois personagens, que é o Maximus Que ele é da Irmandade do Aço, né Brotherhood of Steel Que é uma facção lá do Fallout 4, pra quem jogou Aí, né, que são eles que tem muito poderio militar, por exemplo, né Então, as Power Armors ali Que a gente tem, que é clássica de Fallout Eles têm esse poder, né E eles são, assim, é uma organização que eu não gosto muito, né E talvez, talvez muitos também não gostem nesta série E a gente tem o Ghoul, né Que é um necrótico Que necróticos são pessoas que foram afetadas ali pela radiação Só que eles não morreram Talvez são meio que imortais, assim Mas eles precisam de algumas coisas pra sobreviver E esse necrótico também Ele é um baita de um personagem Que vai, assim É de, sei lá De um a mil, assim Até o final da série Então, isso gira em torno desses três personagens E tem um quarto personagem ali Que ele parte de uma parte mais investigativa da trama Que acompanha meio que junto a trama Só que é uma parte mais investigativa Que vai mostrando alguns mistérios e tal E até o final também revela um pouco desses segredos, né Mas a gente acompanha esses três personagens Tem mais outros personagens e usados secundários na história, é claro E eles vão meio que se emaranhando Tendo um objetivo em comum Ali as coisas vão se interligando E aí muitas tretas acontecem, né Que esses personagens vão criando vínculos Ou não, né E... Até o final vai se amarrando as coisas E as coisas vão se encaixando Como se fosse uma espécie de quebra-cabeça pra história E cara, a história é muito boa Ela te mantém entretida do início ao fim Ela tem um final épico muito bom, assim Deixa, claro Vai, acho que foi renovado pra segunda temporada Então, eu já terminei assim falando Eu quero a segunda temporada Porque é muito bom O enredo ficou muito legal, tá Os personagens que aparecem ficaram muito bons As motivações As tretas Né Em muitos momentos O jogo, ele... Perdão, pessoal Se eu falar jogo Ignora Eu tô falando da série Porque é mania, tá Em muitos momentos A série Ela revisita o passado De alguns personagens Né E você entende muito ali Do que aconteceu Né Ali pra ter O que acontece Nos eventos de Fallout É muito legal, tá Então, a gente tem muitos pontos de vista diferentes Então, é uma história muito boa Eu achei maravilhosa a história, assim É... É... Tem momentos de ações Ação muito bons, também Né Eu tenho umas paradas que lembra meio faroeste Né E é muito ketchup também Os caras não ligaram pra isso, mano E não só ketchup, né Nessa série É muita carne moída, tá Se é que vocês me entendem A série não tem medo de mostrar Tem momentos que Dependendo de como você for Eu sou um cara tranquilo Com isso Mas, dependendo de como você for Tem momentos que talvez Você vai pensar Que você vai dar aquela viradinha de rosto E tal Tem uns momentos que é um pouco Aflição, assim Né Nada assim o tempo todo Mas rola Isso rola também Tá Então, essa parte gráfica Tá bem presente na série É... Efeitos da série Tão bons Eu achei a Power Armor Muito boa A movimentação da Power Armor, né O molde dela Ficou bem bacana Ficou bem... É... Crível, assim Então, ficou muito bom também Os bichos ali que aparecem Os bichos que aparecem Também são ok São legais Assim Ficaram bons Ficaram... É... Dá pra acreditar ali Que, né É um efeito bom Esses bichos Então, funcionou Funcionou bem A história pra mim É incrível Maravilhoso Pra quem é fã Mais ainda, né E pra quem é fã Vai um outro ponto aqui Mega positivo Que é a ambientação dessa série Mano, a ambientação dessa série Tá fenomenal É... Assim... É... Eu tava pensando Que se o cara quiser pegar Vamos supor Ele quer pegar um trecho da série E ele quer replicar Criar um mod Por exemplo Pra Fallout 4 Utilizando as coisas que tem dentro do Fallout 4 Ele consegue recriar cenários da série Ele consegue recriar as cidades As cidades estão muito iguais As cidades que tem no Fallout Tem áreas Inclusive Que estão presentes no Fallout Você vai ver aqui Se você joga Você vai identificar Algumas áreas Alguns trechos Mas assim Ficou muito fiel Essa questão do cenário E essa é a questão Que eu acho que pega mais o fã Porque Mano, você se sente Parece que você tá dentro de um jogo E realmente foi uma boa adaptação nisso Porque Tem momentos Que os personagens Às vezes precisam fazer alguma coisa Realizar alguma coisa E pô, tem uma construção abandonada Eles vão lá e entram naquela construção E aquela construção tá vazia Às vezes tem grupos de inimigos Né? É... Um tipo de inimigo Tá naquela construção ali Por exemplo Né? Tem alguns robozinhos clássicos Ali da... Do jogo Então você Tem essa vibe jogo ao mesmo tempo Tipo Você sente Pô, os personagens tão entrando na construção Assim como eu faço no jogo Entrando naquela construção Explorando Vendo o que que tem aqui Preciso pegar alguns recursos Algumas coisas Aqui nessa construção E os personagens tão lá Fazendo a mesma coisa Isso é muito legal Tá? Então, cara No geral só tem elogios Pra essa série É uma série muito boa Tô muito animado Pra segunda temporada Espero que seja uma série Bem recebida pelo público Né? Que o público assista bastante Pra eles terem mais motivo De renovar aí Mas Cara Tá fenomenal Tá muito bom É uma das melhores adaptações De jogos pra mim Até agora sim Assim É Não tenho Não tenho quase defeitos A colocar aqui Né? Tem umas partes de comédias Que funcionam bem Que são legais também Né? Umas partes até Bem exageradas ali Que vira meio que humor Em alguns momentos Que eu achei legal É Enfim, cara Eu não sei se tem algo Que seja muito negativo Relacionado à série A princípio não Eu achei que ficou Muito bem nos conformes Eu acho que talvez A única coisa que tem um pouco De protagonismo Em relação a esses personagens Coisas que você fala Assim, pô Claramente se fosse Um personagem aleatório Ele teria falecido Nessa cena Isso rola Mas, né? Isso rola com todas as obras Quase Que tem um protagonista Né? Os protagonistas precisam sobreviver Eu acho que é a única coisa Assim que você sente Em alguns momentos Mas, cara Fora isso Eu achei maravilhoso Maravilhoso É isso aí É Assistam Se você não joga Assista Se você joga Principalmente Assista Tá na Prime São oito episódios Tá? De volta de uma hora Cada episódio Então leva oito horas Pra você maratonar Ou assistindo O seu tempo Aí, claro Mas, é Eu acho que você Não vai sentir Que você desperdiçou O seu tempo É muito bom Funciona muito bem Uma série boa Que bom Que a gente tá tendo Boas adaptações De jogos agora A gente teve The Last of Us Que foi bacana A gente teve essa do Fallout Agora que tá sendo muito bacana O Mario Que legal que a gente tá Numa era Que estão sabendo adaptar Alguns jogos Só falta um dia Resident Evil Conseguir fazer isso, né? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Grande beijo, grande abraço Beijo, pô Até a próxima E tchau, tchau E tchau, tchau